Olá, bem-vindo, bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar de forma especial sobre a organização da escola centrada no processo de desenvolvimento do educando, planejamento escolar. Ora, toda vez que eu falar de organização da escola, eu estou me referindo sempre a planejamento escolar. E hoje nós vamos ver quais são as metodologias, as formas, os recursos para se desenvolver um bom planejamento escolar. Bora lá, bora juntos, porque nós estamos aqui caminhando rumo ao sucesso. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês no que se refere a planejamento escolar. Existem três temas referentes a planejamento escolar. O primeiro deles que nós vamos fazer aqui é uma problematização inicial. Em seguida, a gente vai ver o planejamento como a organização do conhecimento e também compreender o planejamento como a aplicação do conhecimento. Esses três pontos são muitíssimo importantes para que nós possamos aqui fazer uma reflexão sobre... Olá, então a primeira coisa, a gente tem que problematizar o planejamento, problematizar o planejamento pensando sempre, né? Quais as finalidades do planejamento educacional? A gente tem que se perguntar constantemente isso, para que eu planejo? E não raramente a gente sempre intui ou sempre dá respostas negativas quando a gente fala de planejamento escolar, mas mais para frente nós vamos perceber que a coisa não é bem assim. Outro aspecto que a gente tem que pensar em relação a essa problematização inicial do planejamento é quais as finalidades do planejamento educacional? Ora, ora, quais as finalidades, quais objetivos? Outra coisa que a gente tem que pensar é que aspectos precisam ser observados quando eu planejo os conteúdos, estratégia, organização da atividade. Por que isso é importante? Que aspectos têm que ser observados? O segundo ponto, quando a gente fala em planejamento, que a gente tem que é um ponto de atenção, é pensarmos sobre a organização do planejamento. Como que o planejamento se organiza, né? E gente, esse é um dos aspectos primordiais. O planejamento educacional, o plano de ensino, o plano de aula, os objetivos, os conteúdos, o ensino por competência. Ora, quando eu planejo, eu tenho que pensar como eu vou organizar esse planejamento. Por meio de quais metodologias eu vou organizar a minha organização didática, ou seja, o meu planejamento. E por fim, que a gente, e não menos importante, que nós devemos considerar quando nós falamos em planejamento, é a aplicação do conhecimento. Ora, 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 você está falando de planejamento, Cláudio, mas qualquer planejamento, não, nós estamos falando de planejamento educacional. Quando eu falo planejamento educacional, eu tenho que pensar a aplicação do conhecimento. Que estratégias eu vou usar? Como que eu vou fazer a integração da minha disciplina? Como que eu vou desenvolver os processos de ensino e aprendizagem? Como que eu vou fazer a aplicação daquela determinada estratégia que eu estou selecionando e colocando no meu planejamento? Está vendo? Todos esses são pensamentos aí bem propedeuticos, né? Ou bem introdutórios, que eu tenho que considerar certamente quando eu falo do meu planejamento. Se eu não penso todas essas estratégias, se eu não considero todos esses pensamentos, ainda que propedeuticos, ah, minha gente, o meu planejamento tenderá a não dar muito certo, a não ter muito sucesso. Mas você vai planejar com sucesso, você vai fazer essa prova aí do seu concurso com sucesso, porque eu vou te ajudar aqui nas reflexões e mediar estes conhecimentos para você. Primeira coisa que eu queria dizer, que eu queria colocar aqui para você, para que você entenda sobre planejamento, é dizer o seguinte, existem diferentes tipos de planejamento, né? Existe o planejamento, existe o plano, existe o plano, existe o projeto, existe o programa. Na verdade, na verdade, não é diferentes tipos de planejamento, diferentes tipos de organizar a prática pedagógica. Pode ser organizada por meio do planejamento, do plano, do projeto, do programa. E aí nós vamos buscar agora entender o que é cada um, o que é cada uma dessas estratégias de organização da prática pedagógica, ok? Fica comigo, que não tem erro, que você vai caminhar e vai dar tudo certinho. Olha só, eu fiz um esqueminha aqui para você entender o que é cada prática pedagógica. Veja bem, primeiro, o planejamento. O que é o planejamento? O planejamento, ele é um processo de tomada de decisões, né? E de organização da ação. O planejamento, ele é algo amplo, ele pressupõe que você vá colocar ali na sua organização organização da prática pedagógica, as suas concepções, as suas metodologias, os seus insumos, as suas estratégias para desenvolver aquela prática. Agora, um outro tipo de organização da prática pedagógica que nós temos, além do planejamento, opa, deixa eu só, deixa eu só pegar aqui, para a gente não perder, o outro tipo de organização da prática pedagógica que nós temos é o plano, né? O que é o plano? Veja, a partir do momento do planejamento em que eu fiz assim um pensamento em relação à minha realidade, em que eu tracei os objetivos, em que eu tracei as metas, em que eu mobilizei os insumos, aí o que eu vou fazer então? Eu vou estabelecer um plano. Neste plano, eu vou fazer o registro das decisões que eu vou tomar, eu vou documentar esse plano, eu vou fazer o seguinte, olha, diante do meu planejamento, diante disso tudo que eu, que eu percebi que eu preciso de fazer, eu vou então fazer, elencar, sabe, fazer uma lista, um plano. Olha, então, tá aqui o meu planejamento, eu tenho objetivo, eu tenho um sumo, eu tenho a turma, eu tenho conteúdo, eu tenho uma metodologia, agora o que acontece? Esse negócio está bem embaralhado. Então, agora eu vou fazer um plano, eu vou elencar minuciosamente, colocando cada uma dessas coisas nos seus tempos, nos seus espaços e com os seus sujeitos aos quais elas se destinam. Então, este é o nível de organização da prática pedagógica, que nós chamamos de plano. Terceiro, o programa é constituído por um conjunto de projetos com objetivos próximos. Aí, fiz então o meu planejamento e agora eu vou fazer um um programa. Um programa tem muito a ver com um cronograma, né? Eu vou dizer passo a passo o que eu vou fazer, né? Passo a passo eu vou elencando o meu programa, né? Para que eu possa aplicar àqueles determinados sujeitos. E, por último, nós vamos ter o projeto. Ele sistematiza e estabelece o traçado prévio da operação de uma unidade de ação. A principal característica do projeto, em relação ao plano, em relação ao planejamento e em relação ao programa, é que o projeto, ele é abrangente. Na verdade, na verdade, o projeto vai abarcar os meus planos, os meus planejamentos e os meus programas. E eu vou dispensá-los ou distribuí-los por um espaço de tempo mais longo, por um espaço de tempo maior, ok? Deu para entender a relação entre plano, planejamento, projeto e programa? Isso é muito importante porque é questão que não cai, gente. Ela não vai cair na sua prova. Ela vai despencar na sua prova. Aí você vai falar assim, mas Cláudio, por que que você está falando sobre esse negócio de planejamento escolar? Ah, isso é tão chato, isso é tão, é demodê? Mas eu vou dizer para você, querido, né? Tem uma importância, é importante o planejamento escolar. Agora, por que que o planejamento escolar é importante? Ele é importante porque ele é um processo, olha, de racionalização, de organização, de organização e coordenação da ação docente. Ele vai articular a atividade escolar e a problemática do contexto no qual os alunos estão vivendo. Nós estamos falando aqui constantemente que a educação, ela não se faz se ela não traduzir significado para o aluno. Ou seja, se ela não tocar os problemas da realidade na qual o aluno está inserido. Dessa maneira, as escolas, os professores, os alunos, eles são integrantes da dinâmica das relações sociais. Tudo o que acontece, tudo, tudo o que acontece no meio escolar está atravessado pelas influências, seja elas econômicas, seja elas políticas, seja elas culturais, essas influências aí que caracterizam a nossa sociedade, que é uma sociedade dividida por classes. Daí, então, eu, para que faça um planejamento que seja efetivo, e eu gosto de dizer que seja afetivo, que afete o meu aluno, eu tenho que considerar que ele é esse sujeito inserido nessa realidade complexa. depois que o aluno passa do portão da escola para dentro, o aluno não se torna um outro ser, ele parece que ele se torna, aliás, depois que a pessoa passa da porta da escola para dentro, ela se torna aluno. Quem é o aluno? O aluno é um ser completamente aberto ao conhecimento, e que não tem crise, que não tem contexto social. Mentira! O aluno, ele continua sendo atravessado pelos problemas, pela crise da mãe, pela crise do pai, pela crise econômica, pela crise do Lula, pela crise do Bolsonaro, pelas eleições de 2022, pelo TikTok, pelo Instagram, ele é atravessado, ele é passado por todo o contexto, por toda a realidade social. Isso significa que os elementos do planejamento escolar, os objetivos, os conteúdos e os métodos, estão recheados de implicações sociais. Eles têm um significado genuinamente político. Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas próprias opções, acerca das nossas ações, e também, por que não dizer, acerca das nossas omissões. Se não pensamos didaticamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho, nós ficamos entregues aos rumos estabelecidos pelos sistemas dominantes da sociedade. E a função da escola é justamente romper com os laços de dominação, com o sistema dominante da nossa sociedade. Aí, nesse sentido, a gente pode falar sobre as funções do planejamento, ok? O planejamento tem algumas funções. Vamos ver quais são elas? Vai ser muito legal ver com você. A primeira função do planejamento é explicar princípio. Veja bem. A primeira função de um planejamento é explicar princípio. Mas, Cláudio, como assim um planejamento explica princípio? Ele explica princípio, ele explica diretrizes, ele explica procedimento do trabalho docente, que asseguem a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática do aluno. Então, toda vez que eu tenho um planejamento, eu tenho que explicar para o aluno esse planejamento. O planejamento não pode ser algo que o professor faz e que só ele sabe o que vai acontecer. E o aluno fica lá assim, ó. Não. O planejamento, o aluno tem que saber como que ele vai se desenvolver. Ele tem que saber o passo a passo do que vai acontecer. E ele tem que compreender os princípios, as diretrizes, os procedimentos que estão envolvidos naquele planejamento. Não pode ser um saber esotérico. O saber esotérico é uma coisa que só os iniciados sabem. Então, o planejamento tem que ser um saber socializado. Segunda coisa, o planejamento, ele deve expressar vínculos. Expressar vínculos entre o pensamento filosófico, o pensamento político, o pensamento pedagógico, o pensamento profissional. As ações efetivas que o professor vai realizar na sala, de modo que o aluno entenda a relação entre essas ações e os objetivos e os conteúdos e os métodos e a realidade que os cerca. Então, um planejamento, para que ele seja efetivo, precisa necessariamente de expressar todos e cada um desses vínculos. Outro aspecto do planejamento, ele precisa de racionalizar. Asegurar a racionalização, assegurar a racionalização significa dizer, olha, tudo que eu estou fazendo aqui não é algo impensado. assegurar a racionalização, a organização, a coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes, ela possibilite, ela tem que possibilitar ao professor a realização de ensino de qualidade, de modo que a improvisação, a improvisação não seja a principal ferramenta do professor. Tem professor que a principal ferramenta pedagógica, a principal metodologia pedagógica é a improvisação. Problema nenhum improvisar. Deixa eu consertar aqui meu paletó. Problema nenhum improvisar. Mas só que a improvisação também, ela tem que ser uma exceção na prática cotidiana. Ela não pode ser a regra da minha prática pedagógica, ok? Porque quem não sabe onde chegar, vai acabando, vai acabar por chegar em qualquer lugar. E você sabe a teoria do caos, né, gente? Não é nada tão complicado que não possa ficar mais complicado ainda. Então, o planejamento é para a gente descomplicar o complicador da vida, né? Olha aí, quarto, promover, prever objetivos. Nós já falamos sobre essa característica de planejamento. O planejamento tem que prever o objetivo, né? Prever o objetivo, prever conteúdo, prever método. Mais uma vez, quem não tem onde chegar, chega em qualquer lugar. E raramente chega num lugar bom, né, gente? Se você joga uma pedra para cima assim, quase sempre ela cai na cabeça de que não deveria cair. É a teoria do caos, né? Quando a gente não planeja, tudo tende a dar errado. Quinta característica, assegurar a unidade. Aqui, neste sentido, tem que assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente. Uma vez que torna possível interrelacionar num plano os elementos que compõem o próprio processo de ensino e de aprendizagem. Os objetivos para ensinar, os conteúdos para assinar e os sujeitos que aprendem, que são os alunos. E aí, quando eu penso essa asseguração... Não sei se existe a palavra, né? Essa asseguração da unidade, eu dou uma coerência à própria prática docente e o aluno passa a acreditar no professor. O professor ganha credibilidade. A coisa mais triste do mundo é um professor que não tem credibilidade. O aluno olha e fala assim, o que ele vai fazer agora? Nem ele mesmo sabe o que ele vai fazer. Você já ouviu alunos falando isso, professor? Ou você, quando estava na faculdade, já viu professores que chegavam e que você via que ele não sabia o que ele ia fazer. Ele carrega uma mala desse tamanho e aí ele vai lá e, de repente, tira uma coisa da mala e dá um negócio lá e você claramente vê que ele não planejou aquela ação pedagógica ou aquela prática didática dele. E isso é muito triste. O professor que não sabe o que fazer, ele perde credibilidade. Já estamos o quê? Na sexta, sexta característica, atualizar o planejamento, ele serve para atualizar. Ou seja, toda vez que eu planejo, eu estou constantemente me atualizando. Porque planejamento, ele tem que ser renovador, ele tem que ser constantemente avaliado. Quando eu avalio, eu atualizo. Atualizo objetivo, atualizo conteúdos, atualizo metodologia, atualizo até estratégias de relacionamento interpessoal. Por que não dizer isso? Né? Por último, facilitar a preparação das aulas. Gente, eu acho heróico os professores que entram para a sala de aula sem planejar nada. É muito mais difícil você não planejar do que você planejar. Né? Porque quando você planeja, tudo segue tranquilinho. Agora, quando você não planeja, sabe? Parece que o inimigo já sabe. Ela não planejou, ele não planejou, e agora eu vou fazer o Juzinho ficar nervoso, fazer a Mariazinha puxar o cabelo do Tiaguinho, eu vou fazer o outro, derrubar o outro da carteira, o Datashow não vai funcionar, o notebook vai quebrar, o Giz não vai escrever na lua. É assim mesmo. Planejar facilita a nossa prática da saúde. E aí também é importante eu te dizer hoje que o planejamento, gente, o planejamento, ele é importante porque ele é um guia para orientar os professores na sua ação educativa. E aí, neste sentido, ser um guia de orientação significa o quê? que são estabelecidas diretrizes, os meios para a realização do trabalho docente. A sua função é orientar a prática partindo da própria consciência, da própria prática. porque quando eu planejo uma vez, eu planejo pela primeira vez. A segunda vez, eu já tenho outro elemento que é a reflexão daquele meu primeiro planejamento. Eu planejo a segunda vez, a terceira vez. Na terceira vez, eu já tenho os elementos do meu primeiro e do meu segundo planejamento. Então, ele tem que ser constantemente reflexivo para que ele próprio, o próprio planejamento, essa metacognição do planejamento, ela possa fazer com que eu planeje cada vez melhor. Por isso que o plano deve ter ordem sequencial e progressiva, para que ele satisfaça aquele critério que nós vimos lá, que é o da racionalização. Para que ele alcance objetivos, são necessários diversos passos, vários passos, de modo que a ação docente obedeça a uma sequência que seja lógica, que seja apreensível, que seja compreensível. A gente tem que compreender que o planejamento, ele tem que ter, sim, assegurada a sua objetividade. O que é objetividade aqui nesse sentido? É a correspondência entre o plano e entre a realidade que vai ser aplicada. eu não posso planejar sem tomar em conta os sujeitos, os espaços, os tempos, os insumos que eu tenho. Não adianta eu querer planejar e colocar metas fora das possibilidades humanas e materiais daquele espaço onde eu estou planejando. deve haver nesse sentido tudo isso, tudo isso, a gente pode chamar de uma coerência entre os objetivos do meu planejamento gerais, entre os objetivos específicos do meu planejamento, entre os conteúdos, entre os métodos, entre os insumos, entre os sujeitos, entre a equipe diretiva, entre o projeto político e o pedagógico. Se eu não faço dessa maneira, o meu planejamento fica capenga, fica capenga, fica manco, fica muito manco e acaba não indo a lugar nenhum. Dessa maneira, eu quero falar com vocês agora sobre os níveis de planejamento. A gente sabe que planejamento ele não é, ele não existe apenas sob uma perspectiva. Não é só o professor que faz planejamento dentro de uma escola. Vários sujeitos dentro da escola fazem planejamento. E aí, quando a gente vai organizar a prática pedagógica, a gente vai falar que existem diversos níveis de planejamento. a gente vai falar aqui de forma bem sintética do planejamento da escola, do planejamento de ensino e do planejamento ou plano de aula. Tá bom? Que, digamos, são os três níveis mais elementares de planejamento. para que você possa entender. Beleza? Vamos, então, falar primeiramente sobre o plano de escola, o planejamento da escola. O planejamento da escola, né, ele é um documento mais global, né, um documento guarda-chuva. O planejamento da escola, detidamente, nominalmente, é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. O que tem nele? Ele expressa as orientações mais gerais que elas sintetizam, né, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo e, do outro lado, sob outra perspectiva, as ligações do projeto pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente dito. Na verdade, né, os planos de ensino é que tem que estar concatenados, ou seja, tem que estar ligados com os planos da escola, né, toda vez que eu vou fazer um plano de ensino, né, ou um plano de aula, eu tenho que ter consciência do plano da escola, porque lá no plano da escola estão os objetivos daquela escola em relação ao aluno e em relação à educação que ali é ministrada. O outro nível que nós vamos falar é o plano de ensino, né, o plano de ensino, o plano da unidade, é a previsão dos objetivos, né, a previsão das tarefas, a previsão do trabalho docente, né, para aquele ano, para aquele semestre, ou seja, quais são as tarefas, aí é o plano de ensino, qual é o projeto que nós vamos desenvolver, ah, nós vamos desenvolver no primeiro bimestre, projeto de dengue, segundo bimestre, projeto antidrogas, terceiro bimestre, projeto sei lá do que, né, então, isso aí é um plano de ensino, né, ele traz aí a previsão dos objetivos, né, o plano de ensino, ele sim, é estruturado, é, pela, pelo professor, pelo docente, claro que sempre relacionado pelo PPP, é um documento elaborado, dividido em unidades, em sequência, na qual aparecem os objetivos específicos, o conteúdo, o desenvolvimento metodológico, né, plano de ensino sempre está ligado ao projeto político-pedagógico da escola, né, então, geralmente, a gente faz planos de ensino bimestrais, semestrais ou anuais, né, mas o mais comum é a gente fazer planos de ensino bimestrais, né, o mais comum, mas não é regra, não é lei, estou dizendo só que é o mais usual, a gente fazer plano de ensino bimestral. E, por último, né, aquilo que ainda é mais próximo do professor ou mais próximo do aluno, que é o próprio plano de aula, né, o que é o plano de aula? O plano de aula é a organização do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou para um conjunto de aulas, né, e ele tem um caráter de especificidade, né, então o plano de aula, no mínimo, tem que ter em mente, né, o conteúdo que vai ser ministrado, as estratégias, o objetivo, a quantidade de aula, os insumos e a avaliação. Isso aqui é o B, a, bar, é o mínimo que tem que ter em um plano de aula, né, e desses níveis de planejamento, certamente o plano de aula é aquilo, é aquele que é mais próximo do aluno, assim, quanto a aplicação. Porém, o estudante, ele tem que ter consciência tanto do PPP, do planejamento escolar, quanto do plano de ensino, quanto do plano de aula. Inclusive, a LDB garante que é o direito dos pais ter esse documento em mãos e ter consciência desse planejamento, ok? Aí, eu fiz um esqueminho pra você do plano, né, dos diversos planos aqui, entenda, plano e planejamento como sinônimo. Olha, eu tenho que sempre avaliar. é imprescindível a avaliação. O professor, o bom professor, ele deve fazer a avaliação da própria aula, dos seus planos. A gente sabe, né, a gente reconhece que o êxito de um bom planejamento, ele está ligado à avaliação. sabemos também que o êxito da execução dos planos ou o sucesso do aluno não depende unicamente ou tão somente do professor ou do seu método de trabalho, porque a gente sabe que a realidade dos alunos e mesmo a realidade docente é pespassada por um monte de outros atravessamentos, sejam eles de natureza social, de natureza psicológica, de natureza clínica, em relacionada à dinâmica da escola, por sazonalidades. Sim, às vezes você faz um planejamento e choveu e caiu uma encosta lá da escola, né, então existem muitas coisas que interferem em relação ao planejamento do professor, a gente viu agora aí a pandemia, né, então existem muitas coisas, entretanto, o trabalho docente, ele tem um peso significativo para proporcionar condições efetivas para o êxito escolar dos alunos, né, ao fazer a avaliação das aulas, convém ainda levantar questões, essas questões todas, levantar questões como os objetivos, se eles foram adequados ou não para a turma, é necessário avaliar se o tempo de aula foi adequado para que você desenvolvesse atividade, é necessário pensar sobre os métodos, sobre as técnicas de ensino, se você teve uma variabilidade nesses métodos e nessas técnicas e se elas foram suficientes para atingir, para atender os alunos, como eu gosto de dizer, se elas foram suficientes para afetar os alunos, porque planejamento tem que ter afeto, você tem que avaliar também se você conseguiu avaliar como que você avaliou no decorrer da aula, se essas avaliações foram formais, né, ou mandei o aluno fazer uma redação, mandei o aluno fazer um questionário, ou se foram informais, por meio de diálogo, ou por meio mesmo de observação, é importante também avaliar a relação professor-aluno, essa relação foi boa, foi satisfatória, eu estava no dia bom quando eu apliquei aquele planejamento, né, houve uma avaliação, uma organização segura das atividades, né, de forma que se garantisse um clima de trabalho favorável, veja bem, quando a gente, essas avaliações, ou esses elementos que nós pontuamos aqui, que são instrumentos avaliativos, eles são muito necessários quando a gente fala de planejamento escolar, agora nós vamos entender e aprender sobre como a gente organiza as atividades de ensino, existem diversas maneiras de fazê-lo, eu preparei aqui um organogramazinho pra você muito legal, que são decisões envolvidas no seu planejamento de ensino, né, pra essas decisões, né, a gente sabe que as antecede algumas perguntas, que é o porquê planejar, o como, o onde, o quando, o pra quê, o pra quem, né, toda vez que eu planejo, né, eu tenho, eu tomo decisões, pra tomar decisões, eu tenho que me fazer algumas perguntas, e aí, neste sentido, ainda, pensando em relação ao planejamento, eu tenho que entender a dinâmica do meu planejamento, que ela é uma dinâmica retroativa, que se retroalimenta, o planejamento não é algo sequencial, linear, pelo contrário, ele é cíclico, né, cada elemento vai se retroalimentando, vai se retroalimentando, vai se retroalimentando, então, neste sentido, olha, a avaliação, ela está relacionada aos objetivos, que está relacionada ao conteúdo, que está relacionada à estratégia, que está relacionada à avaliação, que está ligada ao planejamento, então, veja, o planejamento, ele é dinâmico, em que os seus diversos elementos, as suas diversas nuances, elas vão se retroalimentando, pra que elas possam, dessa maneira, se concretizar, pra que elas possam, dessa maneira, alcançar aquilo, que é o objetivo delas, que é a que é o sucesso do aluno. Por isso, é importante compreendermos que na elaboração do nosso plano de aula, nós temos que levar em consideração que a aula, ela é organizada em um tempo didático, em um tempo de aprendizagem. Está entendendo isso? A natureza dos conteúdos, as características da turma, o número de estudantes, o tamanho da sala, até o desenvolvimento cognitivo destes alunos, tem que ser considerado quando eu vou elaborar um planejamento didático, quando eu vou falar de um planejamento. Então, como podemos analisar o plano de aula, né, proposto pelos colegas ou aqui neste conteúdo? Que aspectos precisam ser observados em relação a objetivos, em relação a conteúdos, em relação a estratégias? Gente, são elementos que nós temos que constantemente avaliar, que nós temos que constantemente levar em conta para que nós tenhamos sucesso na nossa prática docente. E eu queria aqui trazer para você um último gráfico que se refere ao planejamento ainda, sobretudo nessa perspectiva de competência, né, conhecimento, capacidade ou habilidade e atitude. Aqui no centro nós vamos ter o que? a formação de competência. Os nossos planejamentos têm que levar os nossos alunos à formação de competências. A competência é o que? É quando eu mobilizo as habilidades, né, elas ocorrem quando eu mobilizo as habilidades, né, para que o sujeito possa de fato ser competente, ou seja, saber fazer de forma consciente, saber resolver de forma consciente algum problema, alguma coisa da própria sociedade. Ok? espero que você tenha gostado dessa aula de planejamento, quero te lembrar que planejamento é um dos conteúdos que mais caem na sua prova, né, toda prova tem três, quatro questões referentes a reflexões sobre planejamento, e eu tenho certeza absoluta que aqui nós fizemos com sucesso cada uma delas. Aquele abraço. Fica com Deus e até.